Bora de forre no Fortuny Tiger hoje? Galera, acabei de descobrir uma casa top demais, vocês vão amar, ela tá fixada aqui no primeiro comentário, e a estratégia que eu validei está funcionando no Fortuny Tiger e no jogo do Tigrim, então só peço pra você ficar comigo até o final desse vídeo, já deixar seu like, e eu tenho certeza que você vai voltar pra comentar o quanto você conseguiu forrar com a estratégia que eu vou passar aqui. Sem muita enrolação, sem muito mimimi, já acessa logo e vem forrar comigo, porque hoje é dia. E vamos pra essa estratégia logo, que eu também tô ansiosa pelo final desse vídeo, tenho certeza que você vai se surpreender. Essa casa tá muito boa, gente, e ela tá fixada aqui no primeiro comentário, então vambora, que hoje a gente vai forrar muito nesse tigrinho, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tô com uma banca mais alta, então eu vou colocar uma bet mais alta aqui também, tá? Eu vou colocar R$8,00 pra vocês verem o forre doido que a gente vai dar hoje, tá? R$8,00, ativa o turbo aqui, coloca aqui, 10 rodadas automáticas, e você vai brecar na quinta rodada de começo. 1, 2, 3, 4, 5, acabou aqui, tá? Isso é pra quê? Pra gente bugar mais ainda a plataforma e fazer aquele forre que a gente gosta, tá? Agora, com a bet de R$8,00 mesmo, eu vou ligar e desligar o turbo mais uma vez e vou deixar ele ativado. Aí que tá a mágica, tá, galera? E agora eu vou deixar as 10 rodadas serem felizes, porque agora o tigrinho vai soltar a carta. Eu avisei, eu falei, gente, essa estratégia eu tô estudando muito, 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 eu sempre fico procurando ali aquela falha nas casas e não tem erro. Quando eu indico é porque é sucesso. Vem comigo e também comenta aqui quanto que você conseguiu forrar fazendo ela. Olha só, galera, completou tudo. Vezes 10, tá? Vezes 10, olha só. Olha essa plataforma. Olha isso, gente, é inacreditável. Dica boa, dica compartilhada. Então, se você tá vendo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e comenta que isso ajuda muito, tá? Olha só pra quanto foi esse forre. Eu poderia parar por aqui? Poderia, mas eu vou deixar rodar aí as 8 finais pra ver se ela vai pagar alguma coisa, tá? Ó, ameaçou ali, mas não foi. Pode ser que não pague mais nada, tá, galera? Porque já fez um forre daquele ali difícil, porém eu falei que ela tá bugada. Eu falei que ela tá bugada. Olha isso. Será que vai completar? Será que vai completar? Não completou, mas mesmo assim, esse ícone vale bastante. E olha, um forre bom também. Se eu tivesse ganhado isso também, eu já ia ficar feliz logo de primeira, mas eu tô falando que ela tá muito boa, tá vendo que ela tá dando uns bugs? Então é isso. Se você demorar pra fazer esse bug, pode ser que ele saia fora do ar. Não esqueçam que é só pra maiores de 18 anos. Essa casa tá bugada, tá maravilhosa. Eu espero que dê muito resultado pra vocês, assim como tá dando pra mim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A casa que eu tô indicando tá fixada aqui no primeiro comentário. E eu espero o seu comentário também pra dizer o quanto você conseguiu forrar com essa estratégia. Lembrando, tem que fazer rápido, porque pode ser que não dure muito tempo, que a casa identifica, corrige o erro, e você pode perder a chance de forrar muito nesse bug que tá acontecendo nesse momento. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.